Aprenda português com ou não! Aprenda português com ou não! Azul! Ciano! Laranja! Rosa! Amarelo! Aprenda português com ou não! Roxo! Preto! Amarelo! Verde! Carro! Carro! Táxi! Carro de polícia! Caminhão! Carro de polícia! Azul! Rosa Verde Laranja Laranja Círculo. Estrela. Triângulo. Quadrado. Vermelho. Círculo. 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 Amarelo. Círculo. 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 Vermelho. Roxo. Ciano. Verde. Rosa. Amarelo. Verde. Amarelo. Ciano. Rosa. Vermelho. Ciano. Verde. Rosa. Amarelo. 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 Tchau!